Eu quero expressar aqui minha solidariedade é a greve dos meus colegas professores, dois meses. E eles não estão aqui pedindo nenhuma reivindicação nova, eles estão aqui tão somente exigindo o cumprimento da lei, que é a lei 11.738 que instituiu o piso salarial do magistério. Conquista essa nos governos do presidente Lula junto com o Fundeb. Então eu quero aqui ao mesmo tempo expressar a solidariedade, fazer um apelo à prefeita, está entendendo? Que eu sei das dificuldades que as prefeituras enfrentam, não vou aqui desconhecer isso, mas não pode, em nome dessas dificuldades, simplesmente, está entendendo, não apresentar uma saída, apresentar uma proposta. Se a prefeita não pode pagar de uma vez, apresenta uma proposta de forma parcelada. O que não pode, repito, é simplesmente descumprir a própria Constituição, desrespeitando a própria lei do piso salarial do magistério. E, consequentemente, está entendendo, esse tratamento de desrespeito, não é só para com os professores, é para com os nossos alunos, é para com a própria comunidade, entendeu? Então fica aqui o meu apelo, repito, para que a prefeita faça um esforço aí, apresente uma proposta mesmo que parcelada, porque o desejo dos professores é voltar ao trabalho, esse é o desejo de todos nós. Agora, precisa ter o mínimo do mínimo assegurado, que é o respeito à própria lei do piso salarial do magistério, que garante o reajuste anual. Anual